É escondar, oh, é escondar, oh, é escondar, oh, é escondar, oh, Jesus. Amém! Amém! Estou tentando isso. Eu reguei, eu reguei, eu reguei. Reguei. Reguei, 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 reguei. Reguei. Amém. e a gente vai para sempre Jesus Amém 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 Aleluia, das war wunderbar, vielen Dank Vielen Dank Also ich glaube, das müssen wir ab jetzt jedes Mal machen öfter machen wie wäre das, wenn wir mehr davon haben Amen dass wir tanzen können für Jesus, für Gott Okay, wir übergeben wieder einen Lobpreis Achso an die Band an die Band Was haben wir eben gesungen? Jesus ist wunderbar und wir antworten darauf wir wollen dich hoch erhoben sehen und bei hoch meine ich hoch Jetzt sind wir im Feuer jetzt geht es los du bist der Weg zum Vater Wir wollen dich hoch erhoben sehen und zeichnen das liebste in unserem Land damit wir dein Liebkern, Geld und Kreis Du bist der Weg zum Vater Und Jesus, ich Und Jesus, ich Wollen wir hoch erhoben sehen Und Jesus, ich Und Jesus, ich Wollen wir hoch erhoben sehen Ich bin zufrieden hier voran Wir geben ein das gute Nacht Lasst du nicht, es ist unsere Nacht Denn doch selbst Schenk dir für die, für die, für die für die Amém. 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 A comunidade, a casa, o bairro e tudo isso. Mas o que é o importante do nosso mundo? O que é isso? Eu diria que a relação. A relação com... Quando a gente não conhece, a relação com a família, a relação com os filhos, os filhos, os filhos. Mas a relação com a relação com a relação com a relação, porque é um homem tão serem, um feio, há muitas pessoas com filhos, com filhos, com filhos, com filhos, com filhos, mas Deus viu o que nós somos armos, então Deus teiu Jesus Cristo para nos ensinar, para nos ensinar, para nos ensinar. para você. E a família, esse é o ponto. O que é isso é melhor, se você tem uma boa relação. Por isso, hoje, nós nos motivamos, Jesus conhece, ele é um grande para você. Nosso nosso leitura, nós, nós, nós mesmos. Nós mesmos, nós mesmos, eu fiz muito tempo, se eu não conheço, que é muito egoístico, mas, quando nós conhecemos, nós precisamos também, nós temos que as pessoas so amas, como nós mesmos. Nós precisamos nosa saúde, nosa saúde, nosa saúde, nosa saúde, nosa companhia, nosa irmãs, que nosa irmãos. Nós também, ouvintes africais, nós não conhecemos Jesus, nós não conhecemos Jesus. Nós temos uma família Amém. de São Paulo. Da região do Sul. Foi muito legal, quando nós aqui no Welsikiez estava há muitos anos, e disse um filho de um filho e disse, você é uma oriental? Sim. Você é uma africa? Você é uma africãã? Não esqueceu. É uma africãã. Mas nós somos uma família. Uma família de pessoas, que Deus fez a amor. Nós somos esse ano 32 anos nos anos, nos anos 32 anos, e nós temos uma grande família em Kalifornia. Seis pastores, seis pastores, que diferentes comunidades em Kalifornia. É uma maravilhosa família. Eu me liguei em uma família e disse que, para que essa família minha, é a sua família. Eu até a sua família. Eu vou te dar um o seu casamento. Eu quero dizer, a sua palavra. Ele tem um o seu casamento. Eu quero dizer, E aí 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 E aí